Então, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos, no 2D do Irmã Charlita. Mais uma aula aqui. Acostar já, porque a aula vai ser longa e cansativa. Pra mim, pelo menos. Pra vocês que eu não venho em aula, tanto faz, né? Avisou um, eu tô esperando o carteiro. Sabe, quando eu espero o carteiro, de vez em quando eu dou uma sumida. Se caso, a conta dele chegar, claro, né? Ano que vem não vai ter essa mordomia a mais, porque eu não vou conseguir ficar em casa. Eu também não vou dar aula de extensão, talvez. De todo modo. Quarto bimestre, último bimestre. E temos aqui o programa do último bimestre, o livro didático, eu já achei também. Com conteúdo. E eu vou trabalhar aula a aula, que nem eu sempre faço. O conteúdo do livro. Vou averiguar agora, eu baixei agora mesmo. Esse livro aqui, vou averiguar o tamanho dele, a extensão dele. Quantas páginas tem pra trabalho. É da 295. Até, vamos planejando, 295. 295, até, até, até. Bastantinho, parece que vai ser bastante conteúdo. 295, até 300z. Tem bastante conteúdo, pessoas. Vamos ver se a gente vai conseguir dar conta em um bimestre só, porque esse bimestre, quarto bimestre, é muito curto. Muito, muito curto mesmo. No bimestre passado, o conteúdo deu certinho. Dessa vez, temos da 205. 295, até 313. Um total de 17 páginas. 18 páginas. O que é bastante. 18 páginas é bastante coisa. Não sei se eu vou dar conta dessas 18 páginas em não sei quantas aulas também, né? Porque... Eu não sei quantas aulas a gente vai ter ou vai desenvolver. Eu vou ler, como eu sempre faço, página por página, comentando, debatendo. Eu não sei se a gente vai terminar. Eu vou descobrir na prática. Aliás, tenho que compartilhar a tela de vocês. Não esqueci de compartilhar a tela, claro. Cortar a época. Só a gente com o compartilhamento de tela aqui, como sempre, tá? Então, nesse quarto bimestre, que é um bimestre bem curto, cheio de feriado, em copa, eleição, feriados do fim do ano, provas e mais provas. Em presencial, né? Tá bem curto mesmo. Eu não sei se ele afeta tanto, assim, as matérias de extensão, porque a matéria de extensão é contra turno. Contra turno implica que eu posso dar aula mesmo quando não deveria dar, por assim dizer. Ainda mais devido a jogos da copa, né? Se tivesse um jogo do Brasil na segunda, as aulas são teoricamente canceladas. Mas contra turno, ou alguma coisa do gênero, contra turno não tem cancelamento de aula. Então, vocês podem ver assíncrono. Não precisa ver síncrono, vocês podem ver depois, né? Teoricamente, se alguém visse isso, na verdade, veria depois, né? Mas ninguém vê, então, tanto faz. De todo modo, eu vou dar as aulas, eu não vou ver os jogos. Porque eu não sou muito fã também de futebol, não ligo pra essas coisas, mas é porque tá de boas. E também porque eu tô trabalhando. Tem as também. E contra turno tem esses detalhes. Então, no presencial tem umas regalias, entre aspas, em relação à Copa do Mundo. No caso de não ser presencial, que é esse aqui, que é remoto, as regalias, elas não são, digamos, utilizadas ou aplicadas, né? A gente finge que dá aula e dá aula mesmo na prática. Então, bora lá. Vamos ler e comentar, como sempre. Projeto de vida, situação de aprendizagem, um. A decisão num piscar de olhos. O título que eu coloquei foi a decisão dinâmica. Por que decisão dinâmica? Porque piscar de olhos representa agilidade, né? E dinamismo também é agilidade. Pra mim, eu usei esse título pra ficar bem genérico e parecido com ele, com isso aqui. Mas não é a mesma coisa. É a decisão dinâmica. Dinamismo de decisões. E tem como competência emocional, entusiasmo, interesse artístico. O que é um dinamismo de decisões, pessoas? É você ser criativo à hora de você tomar uma decisão e, ao mesmo tempo, ser veloz. É tanto rápido quanto preciso. Então, você é competente. Ele denota uma competência e uma agilidade e uma espécie de esclarecimento do indivíduo que está tomando a decisão. Conversa com um estudante. Vamos lá o que eles querem que eu converse com vocês. Ao elaborar um projeto de vida... Eu não sei se esse livro é do professor. Acho que não, né? Tomar que eu não sei. Ao elaborar um projeto de vida, você tem aprendido a solucionar problemas. Analisar alternativas e possíveis resultados. Tornando-se cada vez mais consciente do que quer para a sua vida. Não há dúvidas que o autoconhecimento e tudo o que você aprendeu nas aulas de projeto de vida tem lhe permitido tomar decisões mais ajustadas às suas pretensões e sonhos. Então, os caras estão dizendo aqui que isso aqui é a teoria de queda. Tipo, é 100% de efetividade, né? Não há dúvidas que o autoconhecimento e tudo o que você aprendeu nas aulas, né? Tudo aquilo que você autodesenvolveu, autodesenvolveu não, autoconheceu, entre aspas. E seu projeto de vida ajustou você ou tomou as suas decisões, né? Fez as suas decisões serem mais ajustadas. O que é decisões mais ajustadas? Elas são mais imediatistas, mas ao mesmo tempo mais eficientes e mais preenchidas. Entendeu? As pretensões e sonhos estão em sincronia com as ações. Ações que realizam as pretensões e sonhos. E não é surpresa se depois da aula, a arquitetura da escolha, no caderno do terceiro bimestre, que a gente viu o bimestre passado, por exemplo, você passou a seguir um processo de levantamento de informações e análise antes de tomar qualquer decisão. Como se você fosse, de fato, um bom aluno, né? Né? E aprendesse tudo isso aqui como se fosse um tipo de dicionário prático de decisões e comportamentos e, sei lá, perspectivas interpretativas e coisas do gênero da realidade, né? Bem, eles estão um tanto quanto otimistas aqui. Pois bem. Dando continuidade ao que tem aprendido, nesta aula continuaremos a refletir sobre como você tem cultivado, de fato, o que quer, por meio das suas escolhas e decisões. Será que você está fazendo isso, né? De acordo com o livro, eu vou sim. De acordo com o livro, teoria. Pois, teoria é outra coisa prática. Mas o texto continua assim. Contudo, agora será preciso refletir sobre a sua capacidade de agir, que o leva a concluir o que é preciso, sem que se perca nos seus argumentos e nas suas hesitações para chegar a uma decisão. Então, é preciso refletir sobre a sua capacidade de agir. É preciso que você não se perca nos seus argumentos e nas suas hesitações. Você chega em uma decisão. Além de usufruir de um tempo para pensar nas suas decisões, será que você tem se sentido encorajado a agir? Além do plano, da teoria, será que você tem agido de fato? É a pergunta. Será que você está conseguindo ter coragem e motivação de colocar em prática o seu projeto devido? A sua arquitetura dá escolha? É a questão. Pois bem, esperamos que você tenha agido sem procrastinar algumas de suas decisões. Tenha agido, tenha feito, efetivado, sem procrastinar algumas de suas decisões. É, espera-se, né? Mas não quer dizer que vocês tenham feito isso. É, tem uma ilustração bonitona aqui, de uns olhos selvagens. Muito chique, né? Uns olhos selvagens. Imagem livre de direitos autorais. Fantasia, olhos, florestas, galhos, galhos. Muitos galhos. Isso aí. Continuando aqui na página seguinte. Não sei se você sabe, mas pensar e decidir não são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas. Uma coisa é pensar. Outra coisa é tomar uma resposta. Decidir é uma resposta para você ter uma espécie de, digamos, resultado. Desculpado, né? Você pensa, pensa e pensa. Eu vou lavar a roupa ou não vou lavar a roupa? Pensamento não é lavar a roupa. Pensamento é apenas teoria. Se você decidiu que sim, você lava a roupa. Se você decidiu que não, você não lava a roupa. Mas sim, de fato, tem um contraste de diferença. Por quê? Porque pensar, ele fica na subjetividade, no abstrato. E o decidir é tomar uma ação tangível, prática, pragmática, que se materializa em mudança na realidade. Você pode passar muito tempo pensando na decisão mais sábia que precisa tomar. Mas para decidi-la é num piscar de olhos. Você pode escolher estratégias para lavar a roupa. Será que eu lavo primeiro a roupa colorida? Será que eu lavo a primeira roupa mais escura? Será que eu lavo a roupa de cetim? A de seda? Será que tem seda? A de algodão? Será que eu lavo a roupa mais suja? Será que eu lavo na máquina? Será que eu lavo na mão? Entendeu a lógica? Estou raciocinando e repletindo e viajando na maionese. Aí eu decidi. Beleza. Criei toda uma organização. Um organograma. Vou lavar isso antes. Isso depois. Isso como prioridade. Roupa mais leve. Roupa mais pesada. Lençol. Roupa de cama. Roupa de banho. Roupa íntima. N coisas. E tchanam! Temos uma estrutura. Uma estratégia. Que é num piscar de olhos. Que resolve todo o problema. Você vai pensar por minutos. E vai resolver as coisas em segundos. Mais ou menos assim. Isso ocorre porque grande parte de nossas decisões, fala o texto, mesmo depois de um longo tempo para compreendê-las, não são fruto de reflexões apenas, mas são tomadas num último instante. Vai estar dizendo que as nossas decisões, o ato de estar íntegro, consistente e direcionado a agir, não estão apenas vinculados ao pensamento anterior ou ao entendimento das teorias anteriores, mas sim também na ação. A ação é literalmente colocar em prática o pensamento e é quando você tem a decisão, a culminância, por assim dizer. Assim, continuando o texto, é importante entender que as decisões tomadas num piscar de olhos não são irracionais. O que ele quer justificar com isso? Quer dizer que se você tomar uma decisão rápida, dinâmica e efetiva, você de fato tem um embasamento, uma sustentação, um pilar que está contextualizando essa decisão. E no caso aí é muito rápida. Pelo contrário, diz o texto, elas se devem de informações complexas, são recebidas e processadas sem que o indivíduo se dê conta disso. Isso é incrível, não é? Isso aqui é uma afirmação, tá? Eu já vi muitas pessoas serem afobadas, se precipitarem e atropelarem, pôr a carroça na frente dos bois, trocar as mãos pelas pernas, por assim dizer. Fazer bagunça. Se arrepender muito, muito de uma decisão acelerada e rápida. Quando você joga xadrez, você percebe isso. Você pensa, pensa, pensa e faz uma jogada merda. E você olha pra jogada e fala, puta que pariu, fiquei cinco fucking minutos pra fazer essa porcaria de jogada e errei. Então, não, meu filho. Não. Decisões não são necessariamente competentes ou equivalentemente, equivalentemente é horrível, ou densas no sentido de êxito. Elas podem ser completos fracassos. Eu usei o exemplo do xadrez e isso é fundamental, porque xadrez é um jogo de estratégia, onde você pensa muito nas jogadas. E você decide o movimento. E você erra o movimento. Com uma frequência absurda. Ah, mas eu jogo xadrez há anos. Ok. Ainda assim, varia. Tem gente que melhora, tem gente que não melhora. Adivinha quem eu sou? Eu sou a segunda pessoa. Eu não melhoro naquela porcaria. Eu continuo sendo incompetente e não avançando pra um grau maior de capacidade no jogo. Por algum motivo. Talvez eu seja limitado. Talvez o meu emocional seja fraco. Talvez eu nem goste do jogo. Não sei. O ponto é, eu não consigo evoluir. Aí a pergunta é, ah, eu vou fazer um projeto de vida. Então eu tenho um embasamento. E o meu embasamento vai justificar a minha ação no mundo transformadora. Não. Ele pode ter um resultado, uma ação transformadora pífia. Uma ação transformadora ridícula. Onde você pega e fala, nossa, pensei por semanas. E gastei meu dinheiro tudo à toa. Em um projeto falido. Passaram a perna em mim. Caí numa pirâmide. Desce com uma frequência absurda. Tá? Então é muito complicado essa frase deles aqui. Mas enfim. Ignorando toda essa complexidade. Digamos que sim. Num piscar de olhos as decisões sejam racionais. Complexas. E aí continua o texto. Quando tomamos uma decisão, é provável que tenhamos visto, ouvido e levado em conta muito mais questões do que imaginamos. Pois tomar uma decisão não tem a ver com as informações que detemos e sim com a ação que tomamos. Olha que paradoxo. Ele fala que a gente ouviu, ouviu e tem muita imaginação. A mais do que imaginação. Muitos elementos extras. Peraí que gritaram lá na frente. Vou ver se é o correio. Já volto, pessoas. Dois palitos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Se vinculando Se vinculando Está confuso, 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 está confuso cozinhar um bolo de cenoura. Mas eu odeio o bolo de cenoura. Eu não tenho justificativa para fazer um bolo de cenoura. Eu odeio o bolo de cenoura. Por que eu vou cozinhar um bolo de cenoura? Entendeu? Por isso acabamos não decidindo. Por que que eu odeio? Será que eu tenho que testar e comer mais para saber se é bom ou ruim? Talvez. E é comum, por exemplo, decidir por algo que é a consequência da razão de nossas escolhas. É uma consequência do modo como escolhemos e não do nosso desejo. Não desejávamos aquilo, mas estamos presos e vinculados a uma espécie de fenômeno, digamos, que nos determina em nossa vida, determina em nossa contextualização e como o mundo se estrutura ao nosso redor. E isso não foi nosso desejo. Simplesmente é uma escolha racional, pragmática que por vezes temos que tomar estão ali apenas preenchendo lacunas e buracos para que a gente consiga seguir em frente. Acontece bastante também, tá? Uma das coisas que nos impulsiona na tomada de decisões indo para a próxima aqui, né, já nos impulsiona na tomada de decisões pode estar relacionada à realização de nossos sonhos. Quando esta decisão se prolonga por meio de justificativas que se tornam desculpas para decidir você está procrastinando. Então o texto chega e fala aqui, ó Tem coisas que nos impulsionam para tomar as decisões e ela está relacionada aos nossos sonhos que é o quê? Nossas expectativas. Quando esta decisão se prolonga vai sendo arrastada empurrada com a barriga e a gente fica justificando ela infinitamente esquecendo de efetivá-la e pôndo desculpas no caminho estamos procrastinando. Isso linkado ao anterior indica que a gente não tem um desejo forte em algumas coisas e estamos tomando escolhas aleatórias que a gente não deseja que tem consequências aleatórias e obrigatórias e compulsórias como ir para a escola a gente não deseja ir para a escola mas é obrigado então a gente faz uma escolha a escolha de ir para a escola e lá a gente acaba tendo que escolher fazer a lição lá a gente acaba tendo que escolher em participar da socialização da escola e ter amigos a gente acaba tendo que escolher fazer as provas a gente odeia aquele ambiente inóspito a gente odeia aquela droga às vezes nem todo mundo eu era assim talvez vocês não sejam estou dizendo assim de maneira mais ampla não estou dizendo que vocês têm que odiar o que é um ambiente odioso estou dizendo que pessoas incluindo eu não gostava eu sou professor e ainda não gosto ainda nunca gostei daquele ambiente mas de todo modo eu trabalho lá estou dando meu exemplo aqui de fato eu não desejo estar lá mas eu preciso de dinheiro eu preciso trabalhar o que eu faço então eu tenho que assumir uma escolha e as consequências da escolha e nisso eu estou fazendo o que? entre aspas colocando justificativas que garantem com que eu tenha tome ações essas ações podem ser uma procrastinação ou não se eu ficar dando justificativas e justificativas de que eu estou preso naquele trabalho e não posso fazer um trabalho que eu gosto demais quer dizer que eu estou fazendo o que? procrastinando o meu destino procrastinando as oportunidades que eu ainda tenho na minha vida eu podia fazer uma outra faculdade eu podia procurar outro emprego mas não eu preciso de dinheiro eu estou preso ao trabalho estou colocando na prática que alguém que procrastina porque eu procrastino nesse sentido e por que eu não troco de emprego? porque o salário não é tão ruim porque o trabalho não é difícil porque eu não tenho nenhuma outra ambição e porque eu não gosto de um monte de coisa eu não gosto de trabalhar eu detesto trabalhar estou fazendo aqui uma auto uma confissão estou confessando eu odeio trabalhar é a coisa que eu mais detesto é cumprir meta cumprir hierarquia eu não vejo nenhum sentido existencial em relação a isso e pessoal e eu estou procrastinando em parte o que eu estou procrastinando? buscar uma um significado na minha vida mas eu também não quero um significado na minha vida então o que eu faço? eu continuo procrastinando enquanto eu exerço a minha função mecânica alienada de ser uma engrenagem na sociedade no caso uma engrenagem professor que faz o que? que faz o que? dá aula o que eu estou fazendo agora? eu não sei se eu dou boas aulas ou não vocês que decidem tanto faz para mim é indiferente para mim já que essa aula não é meritocrática eu não tenho que ficar aqui prestando contas para ninguém mas eu me esforço e aqui eu estou dando um exemplo prático do que é você tomar decisões relacionadas a realização de sonhos eu não tenho sonhos se você tiver um sonho você pode tomar decisões mais embasadas mais orientadas mais específicas se você tiver um sonho eu não tenho um sonho eu estou seguindo o fluxo então eu estou procrastinando em ter um sonho eu estou procrastinando em adquirir um sonho eu estou muito é muito estranho isso né procrastinar em ter um sonho é minha perspectiva e nisso nisso de procrastinarem em ter um sonho eu fico na minha vidinha medíocre patética tá e me impulsiono no beabá no dia a dia no beabá de viver o dia a dia e de seguir a vida eu estou de boas mas o texto continua ao aprender como fazer uma análise de prós e contras em relação a uma decisão não é tornar a sua vida complexa ou chata ou seja faz uma análise uma crítica um pensamento elaborado pensando de maneira panorâmica de prós e contras positividade e negatividade em relação a sua decisão não é tornar a sua vida complexa e ou chata mas ajudá-lo a ser capaz de tomar decisões responder por elas responsabilidade isso porque você sabe que em um projeto de vida é preciso ser responsável pelas próprias decisões é o que eu disse responsabilidade então aqui moral da história você vai ter sempre um panorama de investigação de qualidades e negatividades que são os prós dos contras vai tomar decisões complexas que não são chatas ou complexas são apenas pensamentos necessários uma abordagem mais respeitosa responsável densa em relação a sua própria vida as suas próprias circunstâncias você vai tomar decisões que respondam a essas circunstâncias porque você planeja isso no projeto de vida e você é responsável pelas suas decisões você é responsável pela efetivação da sua existência da sua realidade você é responsável pela sua felicidade também e pelo êxito dela no caso ele continua no texto o próprio processo de elaboração do projeto de vida o ajuda a se conhecer melhor a exercer o seu protagonismo e a ampliar a sua percepção sobre o que decidir e como traçar planos para realizar o que quer não é verdade? frase interessante novamente então o processo de elaboração do projeto de vida auxilia você a ampliar o autoconhecimento e a exercer uma regra onde você mesmo é o próprio guia o sábio o orientador ou digamos a pessoa que direciona a sua própria vontade você é protagonista na sua própria vida e amplia a sua percepção a percepção que além de ser uma percepção de autoconhecimento a percepção de tomada de decisão é uma decisão protagonista onde você tem autonomia e é líder e é o cara que faz a realidade se manifestar e essa percepção é sobre decidir como traçar planos e realizar o que quer planos na teoria realizar é decidir não é verdade? ele fala interessante pode ser então você traça planos que é teoria e realiza que é tomar decisões para tomar decisões de forma encorajada é preciso formar o autoconceito em outras palavras é fundamental ter um conceito sobre si mesmo por meio dos próprios julgamentos de suas aptidões e comportamentos e totalmente autoconhecimento é saber saber quem você é saber o que você gosta saber o que te afeta positivamente e negativamente saber o que te motiva saber as suas decisões os seus desejos as suas ambições incluindo as decisões possíveis as decisões num panorama de êxito ou fracasso o quanto você tem de habilidade tudo isso para quê? para que você tenha um próprio julgamento um fundamento um conceito de si mesmo e consiga através das aptidões e comportamentos manifestar uma realidade e pensando assim não se deixe levar pelas opiniões dos outros nem por comparações e não seja duro demais consigo mesmo ao se autoavaliar e ou querer ser o que não é isso aqui é um conselho né? então você tem todo esse panorama essa receita de bolo esses ingredientes que compõem a sua identidade então você não pode se deixar levar pelas opiniões dos outros tem que entender primeiro a si mesmo e depois talvez levar a opinião dos outros em consideração ou não e nem comparações que levem você a se inferiorizar não seja duro demais consigo mesmo não seja uma pessoa com baixa autoestima que se diminua tá? que se deteriore ou se oprima e tenha preconceito contra si mesmo nessa parte por assim dizer então você deve fazer o que? deve fazer o que? autoavaliar e querer ser não querer ser o que não é se autoavaliar você deve manter assim duro demais você não deve ser duro demais quando se autoavaliar então você deve se autoavaliar mas não ser paranoico e duro demais e não busque digamos se adequar a coisas que não te pertencem a ideias que não pertencem a sei lá por assim dizer realidades que não condizem com a sua ideologia com a sua ética com os seus desejos tá? e ele termina mais ou menos o texto assim falando em alto conceito tal fazermos uma viagem à mitologia grega sim isso mesmo a gente lê isso aqui de maneira mais livre a mitologia tem sempre a história de um herói com uma imagem positiva de si mesmo além disso a mitologia pode nos ajudar a entender muitas das expectativas humanas você sabia que a identidade de muitos heróis foi construída a partir de suas escolhas e decisões? é o caso do herói Hércules você já ouviu falar sobre ele? agora convido você a analisar a sua história por uma nova perspectiva a do projeto de vida vamos juntos? o Heracles o herói é Hércules o Heracles falam Heracles as vezes é um herói mítico é um semideus filho de Zeus é um bastardo meio deus ele tem uma vida cheia de desafios com os doze trabalhos de Hércules os doze desafios que ele tem que seguir em frente e efetivar eu não lembro dos doze trabalhos são trabalhos difíceis muito complexos mas de tudo modo ele ganha toda uma espécie de eu vou tomar escolhas e decisões eu vou me responsabilizar pela minha vida em parte isso aqui é um pouco forçado é uma metáfora digamos fantástica fantasiosa ilustrativa agora ela não pode ser levada ao pé da letra não leva ao pé da letra essa metáfora Heracles é apenas uma ilustração possível de um exemplo mitológico de alguém que está ali em conflito e tem que afirmar a sua identidade perante a sociedade perante deuses perante a sua própria ideologia seu próprio ego entre outras coisas ele tem força coragem ação identidade decisão e vida de acordo com o quadrinho aqui ele fala quem foi Heracles ou Heracles eu gosto de Heracles foi mal eu gosto de pronunciar Heracles foi um herói grego um herói personificado por sua força e coragem bem como nos conta a literatura por isso é comum que os professores de história o apresentem com essas características força e coragem as quais definem sua identidade contudo poucas pessoas sabem de sua verdadeira história por isso vamos contá-la por partes de acordo com as apresentações das aulas a gente vai trabalhar com Heracles durante as aulas é importante dizer que as narrativas sobre Heracles detalham as suas aventuras pelo mundo em direção a uma religião de maravilhas sobrenaturais na qual enfrentou forças fabulosas sobrenaturais e obteve uma vitória decisiva que mudou o seu destino da sua história numerosos estudiosos apresentam diferentes interpretações a ideia é que além de identificar esse personagem conhecido você possa se surpreender ao saber o que há por trás da sua história a ideia não é desconstruir o que você sabe sobre esse herói mas analisar a sua trajetória por uma outra perspectiva a do projeto de vida vamos lá aqui tem o quadradinho verde para saber mais eu vou ler esse quadradinho até o fim a gente para aqui o autoconceito a gente trabalha a aula que vem para saber mais numa apresentação clássica sobre Heracles poderíamos dizer foi um dos heróis mais populares do mundo antigo cultuado entre gregos e romanos e consagrado pela sua força inclusive a palavra hercúleo é um adjetivo que vem do latim Hércules e do grego Heracles por isso que eu falo Heracles eu gosto do grego Heracles que significa digno de Heracles digno de Hercules Hercules digno de Hercules Hercules utilizada por nós quando queremos caracterizar uma força gigantesca empregada a alguém ou a algo eu tive um esforço hercúleo para conseguir fazer aquela prova ou seja eu me empenhei ao extremo então tem essa metáfora do Hercules que é o que? digno de Hercules um cara esforçado uma força gigantesca empregada a alguém ou a algo porém que poucas pessoas sabem é que seu nome não era Hercules ou Heracles se puxarmos a sua história pelos romanos o seu nome era Heracles e seu nome de batismo era Alcides ele teve o nome de batismo e na verdade o nome dele Heracles era tipo um pseudônimo isso mesmo o nome Heracles foi dado pelos gregos apenas depois de seus feitos os doze trabalhos e dos quais os doze trabalhos dos quais foi submetido quais são esses doze trabalhos? se não for enumerá-los nem comente fala aqui aí vai enumerar os doze trabalhos imagine o que ia começar pelo nome Heracles não era o Heracles confuso isso, né? logo você vai entender retomaremos do início é que a história a história nos apresenta um guerreiro com esse nome como se a força física fosse a única característica marcante dele porém existem muitas outras que vamos explorá-las nesse caderno além da Brutamonte do grande herói musculoso que é meio que sinônimo de Heracles porque ele faz as coisas na força bruta ou na força de vontade a gente vai explorar outras coisas de acordo com o texto mas espero que eles expliquem os trabalhos Heracles quero os trabalhos dele isso aqui que vai ter vai ter os dois trabalhos parece que vai ter então pessoas atividade 1 conceito autoconhecimento a gente faz na aula que vem a gente vai ler daqui pra frente da página 297 em diante até 2 e 13 que acaba na 2 e 13 a gente leu cerca de 3 páginas hoje mais ou menos 2 páginas umas imagens e tal vai dar sim se for nesse ritmo pra matar esse livro aqui rapidamente no decorrer do bimestre acho que dá sim 3 páginas por aula pode ser passei tá temos 8 páginas 3 por aula vai dar 18 dividido por 3 dá 3, 6, 9 9, 9, 18 dá 6 aulas mais ou menos em cerca de 7 a 8 aulas eu termino essa matéria que é mais ou menos 2 meses pouco menos que 2 meses pra eu ver né dá pra terminar tá dá pra terminar vou tentar terminar até o fimzinho de dezembro tá então é isso pessoas deixa eu cortar o compartilhamento aqui e puxar a câmera de volta então é isso grato pela presença temos 5 minutos de aula ainda espero que tenham curtido essa aula estranha não sei como é que a gente vai fazer nas dinâmicas das próximas aulas mas eu vou continuar lá no livro e debatendo e agora é planta de dúvidas tá eu vou até já até colar aqui o desdobramento da aula pra hoje esse começo de quarto bimestre e já colo aqui no chat daqui a pouco eu abro a segunda metade tem 4 minutos ainda pra gente ir nessa metade eu quero abrir os meus livros vou dar uma olhada se eles vieram muito danificados porque sabe como é que é os correios né entregou já meio que nas coxas o negócio tem um papel é mais grosso aqui dentro parece que ele foi embalado com com papelão papelão é mais resistente mas a parte do papel inicial dele tá bem zoada bem zoada o mesmo a gente abre aqui e tira o livro tá bem torto mas acho que não danificou não danificou só tá torto mas tá inteiro que bom que bom isso aí pra vocês verem aqui a era as crônicas da era do gelo giro taniguchi volume 1 acabei de fazer um inbox aqui pra vocês são dois livros pegar o outro um inbox indireto aqui pra vocês ah não vem o marca página alcançar o marca página caiu marca página do one punch man tá ligado marca página eu não uso marca página só uso um único eu tenho um marca página velho aqui que eu de guerra que eu uso ele há muito tempo vamos lá cortar aqui esse aqui vem mais embalado de maneira humilde mas a embalagem tá mais íntegra do que a outra ainda mesmo que esteja mais humilde vou achar falha aqui pra cortar direito a tesoura tá bem zoada não quero quebrar ela então vai com a tesoura não vai dar pra abrir com a tesoura não eu vou quebrá-la tesoura zoada vou rasgar vai 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 ele tá rasgando e o plástico nossa esse plástico vai ser ruim de tirar vai dar agora foi temos uma embalagem mais humilde mas também embalada em papelão suave aqui no saco aqui papelão mais um livro tá mais fácil só que ele ele socou a fita junto do do esquema aqui do do mangá lazarento espero que dê pra tirar de boas aqui bom já sei que vai ser complicado fazer isso já deu merda já eita prendeu aqui é saiu é o segundo volume vou tirar também aqui pra vocês já comecei e termina né na capa do fundo do fundo e a capa da frente último voo das borboletas do autor Can Takahama vou demorar ler esses livros tá só tô comprando é em vertente oriental é em oriental é o contrário também tem marca página aqui marca página bonitão tá a hora né deixar aqui dentro tem uma capa que sai e tal capa dupla tá no outro também tem tá bem encadernado isso aqui faz besteira não eu peraí pipoca e nanquim o outro é de qual editor pipoca e nanquim os dois são da pipoca e nanquim pois eu guardo na estante os livros então foi isso pessoas 18 segundos aí pra acabar a aula deu um inbox aqui com vocês divertido né tem um outro negócio que veio junto aqui peraí marca página tchau pessoas livros tchau tchau uns negócios que veio junto aqui tá isso pessoas do youtube barra UBS grato pela presença valeu mesmo tem um bagulho legal aqui um cartão tipo um cartão postal que da hora mano eu não entendi bem a imagem mas enfim é uma papagaio meio torto enfim tudo bem de boas é beleza o plástico vai voltar pra jogar aqui mais aqui jogar isso pro lixo vou jogar depois o lixo depois também 5 tchau tchau pessoal até a aula que vem agora o plantão de dúvidas aqui grato pela presença falou tchau